E aquele elemento, o outro colega que ele estava em dois, saíram daquele carro, deixaram abandonar o local, e eu ali permaneci por três horas no porta-mala daquele carro, na agonia, creio eu, sem vida ali, porque ali foi só a misericórdia do Senhor. Meus amados irmãos, depois de três horas ali, foi enviado o socorro, porque eu creio que foi um anjo do Senhor, enviado naquele local, porque foi uma desova ali, poderia ter se passado mais horas, mas o Senhor permitiu que só ficasse três horas ali dentro daquele porta-mala. E ali chegou o socorro, o SIAT, e a qual eles me socorreram ali, eu creio que o Senhor ali me devolveu meu fôlego de vida, que eles me socorreram para o Hospital Evangelico de Curitiba, a qual eu dei entrada naquele hospital, e pela misericórdia dos senhores médicos ali, me atenderam, eles me entubaram, e eu fiquei na UTI por quatro dias, mas mesmo assim, lá dentro da UTI, o diabo tentou contra a minha vida, porque dentro daquela UTI a qual eu me encontrava ali, eu estava vivendo só pelos aparelhos. A minha esposa, ela tem parte nesse testemunho, porque o Senhor mostrou grande coisa para ela dentro daquele hospital, a qual o Senhor enviou os anjos deles ali, e operou a maravilha naquele hospital, me devolvendo a vida de volta ali dentro daquele hospital, porque para a medicina, eu não tinha mais jeito, eles queriam desligar os aparelhos, ela teve que assinar um termo de responsabilidade, porque eles iam desligar os aparelhos, e ela pediu que eu ficasse mais uma noite, e aquele médico se compadecendo da situação dela, ele permitiu que eu ficasse mais uma noite ali, e naquela noite a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, aleluia, e naquela noite ali o Senhor enviou os anjos dele naquele hospital, e me tirou daquela UTI, me devolvendo a vida de novo, porque um dia ele já tinha me dado, mas eu não dei valor, ele me tirou, mas agora ele me devolveu de novo, aleluia, mas é para mim só glorificar o nome dele, e enquanto eu tiver esse fôlego de vida que está dentro de mim, eu vou estar falando do amor de Deus, e é maravilhoso sim, embora, que nem diz um pastor, as marcas do pecado ficam, ficam sim, mas eu tenho convicção de uma coisa, que a vida eterna também ficou para mim, aleluia, salvado seja o nome do Senhor, e para os irmãos que tenham a ideia, Deus falou que ia confundir aquela medicina, eles disseram que eu ia ficar cego, mudo, surdo, não ia poder me alimentar pela boca, eu tive 15 fraturas na face, perfuração de crânio, afundação de seio frontal, tive hemorragia interna, infecção generalizada, enfate agudo, tudo isso comprova nos laudos que eu tenho, e por último, me deram cegueira total, mas eu enxergo sim, pelo nome do Senhor Jesus, aleluia, que cor que é essa blusa aí minha irmã, é azul? Essa? Aleluia, salvado seja o nome do Senhor, e eu enxergo o pouco da minha visão que eu tenho, foi a minha visão espiritual que Deus me deu, aleluia, porque a medicina falou que eu ia não enxergar mais, mas eu vou enxergar sim, em nome de Jesus, aleluia, e eu não perdi a memória, porque o Senhor falou no meu coração, que eu ia gravar, esse testemunho maravilhoso, e a promessa do Senhor se cumpriu, aqui está o CD, testemunho de fé e vida, de Ailton de Oliveira, eu era um viciado, mas Jesus me libertou, morri, mas Jesus me ressuscitou, pelo poder do nome dele, aleluia, salvado, engrandecido, é o nome do Senhor, eu gostaria de convidar a minha esposa, para ter a participação, desse testemunho, porque o Senhor, deu uma grande visão para ela, naquela noite, né, e pela misericórdia do Senhor, ali o Senhor usou ela, naquele hospital, e ali, o Senhor me devolveu, a vida de volta, aleluia, e aqui estou, para a honra e a glória, do nome do Senhor, irmãos, isso vai fazer dez meses, que aconteceu, eu estou de pé, para a honra e a glória, do Senhor, aleluia, e aquele homem, que a sociedade não dava nada, que a justiça não dava nada, era um bandido, era um viciado, minha vida mudou, completamente, 100%, aleluia, hoje eu sou 100% Jesus, aleluia, muito obrigado, toda a honra e toda a glória, para Jesus, essas palmas, foram para mim, agora nós vamos, aplaudir Jesus, amém, glória, 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 aleluia, receba papai, receba Senhor, toda a honra, toda a glória, ao teu nome, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, eu saldo a todos, com a paz do Senhor Jesus, agradeço a Deus, pela oportunidade, de estar aqui, mais esta noite, agradeço ao pastor Jonas, que com muito amor, e carinho, né, nos abriu esta porta, nós temos certeza, que esta noite, vai ficar marcada, na vida de muitas pessoas, e toda vez, que eu olhar a fita, posso estar aonde for, eu vou ver, cada um de vocês, em quem eu aprendi a amar, muito, vocês estão, dentro do meu coração, cada irmão, cada irmã, que está aqui, é um presente, é uma pérola do Senhor, para mim, amados, antes de nós, dar entrada, na segunda parte, do testemunho, eu gostaria, que os irmãos, abrissem, a palavra do Senhor, no livro, de segunda reis, capítulo 6, versículo 17, porque o Ailton, para ele, foi um milagre, que aconteceu, para ele, foi milagre, mas, para mim, foi providência, de Deus, e agora, nós vamos, falar um pouquinho, das providências, do Senhor, na vida dele, amém, vamos falar, da providência, do Senhor, na vida, de um serro, fiel, que faz a vontade, de Deus, e orou, Eliseu, e disse, Senhor, peste, que lhe abra, os olhos, para que veja, e o Senhor, abriu os olhos, do moço, e viu, e eis, que o monte, estava cheio, de cavalos, e de carros, de fogo, em redor, de Eliseu, agora, eu gostaria, que os irmãos, abrissem ainda, a palavra, no livro, de Atos, Atos, 12, 12, 7, ainda, eis, que sobreveio, o anjo, do Senhor, resplandeceu, uma luz, na prisão, e tocando, a Pedro, no lado, despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram, lhe das mãos, as cadeias, quando um servo, está cercado, quando uma serva, do Senhor, quando o diabo, cerca, um filho de Deus, quando as lutas, nos cercam, quando as tribulações, venham nos perseguir, quando o vento, assopra, quando as águas, começam a fluir, e elas começam, a pegar os nossos pés, de repente, estão nas canelas, de repente, já estão para cima, da cintura, quando as águas, chegam até o pescoço, quando nós, olhamos para a nossa situação, quando nós, olhamos o homem em si, olha para a sua situação, e diz assim, Deus, não tem mais jeito, oh, ramalabashai, aí Deus fala assim, para mim, tem jeito, quando para nós, termina irmãos, para o Senhor, começa, saiba que Deus, hoje, começa uma abordagem, tua obra, na minha e na tua vida, xanava sou, cantarabalabashai, aleluia, e assim foi na minha vida, serva do Senhor, temente a Deus, trabalhando na obra do Senhor, ali na luta, na batalha, a minha vida, não era muito fácil, pois eu trabalhava, quatro filhos, um marido viciado, buscando a Deus, e lutando pela vida dele, era uma peleja, aí os parentes, já não queriam mais ir no meu lar, não vou mais na tua casa, mas por que você não vai mais na minha casa, ah, chega lá, a gente tem que ver aquele teu marido, daquele jeito, ah, não dá nem gosto, amém, os parentes, pode não querer ir na tua casa, mas Jesus está lá todo dia, Jesus estava comigo lá todo domingo, almoçava, jantava, tomava café da manhã, todos os dias Jesus estava comigo, mas chegou o momento de mais uma afronta, quantas vezes Deus me usava pela misericórdia dele, e muitas vezes eu ouvia a pessoa dizer assim, mas irmã, eu não posso acreditar, no que Deus está te usando para mim, eu não vi a diferença ainda na tua vida, olha lá teu esposo como que está, está caído na beira da linha, olha lá teu esposo no bar, olha lá, Satanás ele tenta nos apontar, mas deixa ele te apontando, deixa ele te observando, porque todos aqueles que observam a tua luta, todos aqueles que observam a tua peleja, vai ver também a glória do Senhor teu Deus sobre ti, e sobre os teus, sabe por quê? Você serve um Deus que transforma a maldição em bênção, você serve um Deus que torna as lágrimas de tristeza, de dor, em prazer e alegria, você torna, você serve um Deus que pega a pessoa que está lá no pó, lá na cinza, levanta do muntur, e faz assentar junto com os príncipes, Deus é fiel e verdadeiro, como este Deus não há outro, as coisas estavam indo só pela graça, mas Deus conhece a minha estrutura e conhece a tua também, eu dizia no meu coração, Senhor, o negócio está ficando estreito, ou o Senhor entra com providência, ou tem misericórdia, meu Deus, e Deus ouviu a minha voz, Deus ouviu o meu clamor, Deus tem contemplado o teu coração, Deus tem contemplado os teus pensamentos, Deus tem contemplado os teus desejos, e hoje Ele vai realizar aquilo que lhe agrada, hoje o Senhor toca nos teus sonhos e faz real, faz verdadeiro, e Deus usou um vaso e disse, mulher, levanta e vai, chegou o momento de eu tratar com o teu, oh glória, aleluia, eita dia maravilhoso, eita noite gostosa, eu pensei, meu Deus, eu vou viajar, quando eu voltar, eu vou encontrar o Ailton com a Bíblia debaixo do braço, cantando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, mas o meu pensar, o teu pensar, não é o pensar de Deus, o meu tempo, o teu tempo, não é o tempo de Deus, porque da noite para o dia, Deus vem, faz um reboliço e te dá vitória, aleluia, Deus faz como quer, Deus age da maneira que quer, e no tempo que quer, igreja, eu fui ordenada pelo Senhor, para aquela cidade, e eu fui só com o dinheiro da ida, porque Deus sabe trabalhar, e quando eu cheguei naquele lugar, eu já comecei logo a trabalhar, cheguei na sexta-feira, e já fui fazer visitas, e a noite fui ministrar, e no outro dia levantei também, fui fazer visita, a noite fui ministrar de novo, e no domingo, o meu filho mais novo, toda vez que eu olhava para ele, eu via o Espírito da Morte, rondando aquela criança, e eu dizia, pai, e agora, se essa criança morrer, eu não vou mais poder voltar para casa, e Deus falava, repreenda o Espírito da Morte, repreenda o Espírito da Morte, e eu olhava para a criança, e falava, Satanás, junta a sua bagagem e sai, no meu filho você não vai tocar, mas eu não sabia que era na vida do Ailton, e ali todo dia, lutando com aquele demônio, mas deu a noite, e eu fui ministrar, quando deu dez horas da noite, o momento que o Ailton levou o tiro, eu senti, porque nós somos uma só carne, sabe porquê? A mesma bênção que está sobre a minha vida, está sobre a vida dele também, a mesma bênção que está sobre a tua vida, está sobre a sua primeira geração, segunda geração, terceira e quarta geração, Satanás, queira ou não queira, os teus é escolhido de Deus, um por um vai se achegar na presença do Senhor, Deus é Deus de verdade, e terminou aquele culto, eu fui embora para o meu lar, e quando chegou meia noite, o telefone tocou, irmã, pega um carro, e vem embora, mas pegar um carro como? eu não sei dirigir, não tem um carro próprio, não tinha ônibus para vir àquele horário, e também não podia pegar um táxi, e eu disse assim, mas minha irmã, por quê? ai não, não, não posso te dizer, eu não posso falar, irmã, tem que vir agora, vem agora, vem agora, eu falei, irmã, meu esposo está vivo ou está morto? até então ninguém saberia ao certo, o que tinha acontecido com o Ailton, e ela me disse assim, irmã, teu marido levou três tiros, seis facadas, está entre a vida e a morte no TI, e o médico deu para ele duas horas de vida, eu falei assim, quanto tempo? duas horas de vida, eu falei, irmã, a joelha daí, e ora daí, que eu vou ajoelhar daqui, e orar daqui, porque se está vivo, ainda tem jeito, porque Deus me deu uma promessa, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem, para que se esqueça as suas palavras, ele é real, verdadeiro, tudo aquilo que ele prometeu para a tua vida, hoje ele vai cumprir, tenha certeza disso, as cadeias de satanás hoje caem por terra, as cadeias de satanás hoje caem por chão, xarama nabashai, aleluia, olha como Deus trabalha, naquele momento eu poderia ficar revoltada com Deus, falar, ah meu Deus, quer dizer então que eu venho trabalhar para o Senhor, quer dizer então que eu fico oito anos orando pelo meu marido, aí o Senhor manda eu vir para cá, daí eu faço a sua obra, faço a sua vontade, o Senhor ainda me manda sem dinheiro, e acontece isso com o meu marido? sabe o que Deus me fez lembrar? o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o amanhecer, maior é o que está contigo, do que o que está com Ele, amém, vamos orar, e quando Deus falou assim no meu coração, olha como Deus trabalha, quem sabe, se eu tivesse um carro, ou dinheiro, eu ia sair correndo, mas eu não tinha como ir, era eu e Deus, o Ailton e Deus, e o meu negócio era orar, quando o crente clama, quando o crente ora, confiando, tenha certeza, as portas do inferno estremecem, as correntes verdadeiramente caem no chão, irmãos, e eu comecei a orar, Senhor, envia Pai, envia o dinheiro da passagem, envia, envia, Senhor eu preciso, Pai ao amanhecer do dia, eu vou precisar viajar, meu Deus socorre, envia, esqueci que o Ailton estava lá no UTI, e só lembrava das passagens, meia noite, uma hora, duas horas, três horas, quatro horas da manhã, bate na porta, aleluia, quando eu abro a porta, só pela misericórdia, uma brasília na porta da casa que eu estava hospedada, mas a brasília andava pela unção, estava toda quebrada, muito velha, e desceu daquela brasília, uma moça, com uma mini saia nas mãos, assim, uma mini saia, uma latinha de cerveja nas mãos, um cigarro na outra mão, um bolinho de dez, e veio andando assim para o meu lado, e eu falei, meu Deus, o que é isso, pai, mas expulsar demônio uma hora dessa, bom, mas o Senhor mandou, né, fazer o que, e ela parou perto de mim, olhou assim, bem dentro dos meus olhos, aleluia, Deus é fiel, Deus não mudou, dona, eu vim passando por aqui, e eu não sei o que que me deu, mas eu senti vontade de te dar esse dinheiro, a senhora aceita? Eu falei, aleluia, minha filha, isso é coisa de Deus, me dá aqui, peguei o dinheiro, abracei ela, beijei ela, despedi ela, quando eu entrei para dentro de casa, que eu fui contar, era exatamente 80 reais, Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele é Deus de providência, e olha aí meu irmão, você aí atrás de óculos, faça assim com as suas mãos, o anjo da providência desce, e te dá o escape, o anjo da providência meu irmão, está te entregando, o escape que você precisa, porque você é fiel a Deus, o seu Deus tem que ser agradado, e hoje Ele diz para ti, não tema servo meu, porque eu te entrego a vitória, Deus é o mesmo meus amados, Ele não mudou não, Ele é aquele, que usa o corvo, para te trazer o leite e o pão, está escrito, está escrito, está cumprido, para a glória do nome do Senhor, tudo bem? Cinco horas levantei a criançada, vamos embora meus filhos, mas quando eu cheguei, naquela rodoviária de Campinas, que eu olhei para o ônibus, eu falei, meu Deus, eu lembrei do Ailton, esqueci de ligar, esqueci de ligar, meu Deus, para saber como o Ailton está, mas Senhor, faça com que eu e as crianças durmam, porque se eu ficar pensando muito, é perigoso eu pecar, e eu quero dormir, eu preciso dormir, porque ficar pensando não vai resolver nada, então faça, com que eu durma, e pela misericórdia de Deus, assim foi feito, e eu peguei aquele ônibus, cinco e pouco da manhã, oito e quarenta da noite, eu estava em Curitiba, e nós, os paranaenses, temos um costume, quando morre alguém na família, a funerária vai lá, e coloca uma placa na casa, luto, para avisar, que aquela família está inlutada, e assim foi feito, eu cheguei, na minha casa, na rua que eu morava, e fui olhando, ai meu Deus do céu, será que o Ailton está vivo, ai Jesus, será que ele está morto, ai meu Deus, não quero nem ver aquele cachorrozão, ui, e fui olhando, e fui olhando, para ver se tinha alguma plaquinha de velório, e fui olhando, do mais saiu de dentro da minha casa, aquelas irmãzona bem sarada, que nem a irmã Selma, veio correndo para o meu lado, me abraçou, e falou, irmão, a paz do Senhor, aleluia, eu falei, oh glória a Deus, está vivo, para o crente que é fiel, para o crente que está ligado no trono, uma palavra, a paz do Senhor, já significa tudo, sabe o que Deus manda te dizer? Deus manda te dizer, Deus manda te dizer, porque ele é Deus, ele tem contemplado, o profundo íntimo do teu coração, de calabaxai, ainda te cantaramanabaxai, eixo de mimisso, de cantarabalabaxai, o Senhor envia a providência, para a tua alegria, e tua felicidade, ele é Deus, ele não mudou, ele é o mesmo, e eu disse assim, para ela, nem respondi, tadinha da irmã, falei, irmã, ele está vivo ou está morto? Irmã, ele está vivo, mas está muito ruim, mas naquela noite, eu não pude ver o Ailton, no outro dia, eu não pude ver o Ailton, mas o médico ficou sabendo, que eu estive lá, e me mandou um telefonema, que queria ter comigo, e eu fui, e eu saí do jeito que estava, quando eu cheguei no hospital, o médico deu uma olhadinha, assim para mim, a senhora é a dona Solange? Sim, eu sou a dona Solange, esperando uma boa notícia, é claro, e a senhora é a esposa do seu Ailton? Sim, eu sou a esposa do seu Ailton, dona Solange, eu tenho em minhas mãos, um termo de responsabilidade, e a senhora vai assinar, aí eu dei uma murchadinha, eu falei, é doutor, vou assinar? Vai, e eu vou explicar para a senhora por quê, dona Solange, a senhora sabe o que aconteceu com o teu esposo? Olha doutor, mais ou menos eu estou sabendo, eu vou explicar para a senhora, o teu marido, levou um tiro dentro da boca, a bala bateu no dente de baixo, recocheteou, bateu no dente de cima, subiu e explodiu o olho direito, mas causou cegueira no esquerdo, também causou surdez e causou mudez, e quebrou os maxilares, se ele sobreviver, que não é o caso, ele vai comer pela sonda o resto da vida, ele ainda disse assim para mim, dona Solange, o teu marido tem distúrbio mental, ele tem desmaio de 5 em 5 minutos, dona Solange, o teu marido chegou aqui, apresentando parada cardíaca, infarto agudo, parada respiratória, nós por praxe, reanimamos ele, ele voltou a respirar, nós entubamos ele, e ele está aí, mas hoje, dona Solange, o que não poderia acontecer, hoje aconteceu, eu disse, é doutor, o que foi que aconteceu? Ele falou assim, hoje ele apresentou hemorragia interna, e não tem como sobreviver, então a senhora vai assinar, este termo de responsabilidade, porque a senhora acha, dona Solange, não é justo, que eu deixe, ocupar o leito de UTI, uma pessoa que vai morrer, e chegar uma pessoa aqui, com mais chance de sobreviver, morrer por causa do teu marido, eu disse, não doutor, não é justo, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor, eu sinto um Deus justo, fiel, verdadeiro, e que me deu uma promessa, que salvaria eu, e salvaria a minha casa, e que ia fazer do meu esposo, um grande ganhador de alma, ele disse assim para mim, dona Solange, isso não existe, eu falei, existe sim doutor, isso o senhor não sabe, essa sabedoria que o senhor tem, vem do meu Deus, ele é o médico dos médicos, e ele vai curar o meu marido, ele falou, ah, eu já vi que a senhora é uma mulher de fé, porque Satanás, ele luta para roubar a nossa bênção, até o último instante, mas quando Deus quer agir, ele abre o mar, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir, quando Deus quer agir, na minha vida e na tua vida, o próprio Espírito Santo, vem e fortalece, e faz o gigante cair, faz o leão fechar a boca, porque ele é Deus, e eu disse assim para ele, eu quero ver, e quando eu cheguei lá naquele UTI, naquele quarto, a barriga do aio estava desse tamanho, todo inchado, dos poros da pele dele, soltava uma secreção, que fedia muito, e pelo canto da boca saía sangue, pela tráqueo que abriram nele, saía sangue, pelos cantos dos ouvidos saía sangue, e o nariz onde estava entubado o oxigênio, para ele respirar, estava cheio de sangue, e o médico olhou e falou, olha aí, dona Sonja, não tem jeito, eu falei, pode não ter para mim, para o senhor, mas para o meu Deus tem, e eu vou te dizer uma coisa, doutor, em nome de Jesus, o senhor vai deixar o meu marido só, mas esta noite, que esta noite que nada, dona Sonja, seu marido não passa de hoje, eu falei, doutor, em nome de Jesus, o senhor vai deixar o meu marido só, mas esta noite, por que que eu pedi só mais uma noite, porque eu não tinha um talão de cheque, eu não tinha um cartão de crédito, eu não tinha de quem emprestar UTI, dois mil e quinhentos reais por dia, mas eu tenho o dono do ouro e da prata, que supri todas as nossas, e as minhas, e as tuas necessidades, e o senhor, viu minha filha, faz assim, você aí no canto, você amada, o senhor, manda te dizer, não te preocupes, porque ele, supri todas as tuas necessidades, e hoje você vai colocar a cabeça no teu travesseiro, e você vai dormir na segurança, que o Deus Todo-Poderoso, General de Guerra, Senhor Jeová, Jeová Jirei, está trabalhando por ti, para te entregar a vitória, oh, xirim, me querei, suí, denê, vá, cheio, canta, rabalaba, rabaxói, aleluia, Deus é Deus, e não mudou, ele é o mesmo, amém? Irmãos, e aquele médico ficou assim, olhando para mim, Jesus quebrou o coração dele, ele ainda foi um pouquinho, um pouquinho áspero, e disse assim para mim, oh, do nosso lanche, tudo bem, só mais esta noite, mas a senhora não se anime não, porque é bem provável, e a senhora chegar na tua casa, e quando a senhora ter chegado lá, nós já ter ligado para a senhora vir assinar os termos de óbito dele, e eu disse assim para ele, só se Deus não for Deus, doutor, e saí da presença daquele médico, deixei ele falando praticamente sozinho, e coloquei um propósito no meu coração, que eu iria passar a noite orando, irmãos, e quando eu cheguei na minha casa, eu já cheguei com mais alguns irmãos, praticamente eram 11 irmãos, comigo 12, a situação, eu estava cercada, e aí vai passar a sua mesma coisa, e aí vai passar. E aí vai passar o seu Yamato,